Este veículo, ele foi tomado de assalto aqui na capital do estado do Piauí, exatamente no alto da ressurreição. Vamos mostrar mais uma vez como ficou o veículo totalmente destruído. Olha só, isso aqui foi depois exatamente que a polícia saiu em perseguição aos bandidos. Os bandidos não se entregaram, aliás chegaram a trocar tiros com a polícia. E nenhum deles saiu sequer com um arranhão. Delegado, os elementos foram presos? Não, Breck, esse caso aconteceu no dia 21 agora, por volta das 17 horas. A vítima foi interceptada por dois indivíduos em uma motocicleta na Honda Pop. Eles de arma e punho subtraram esse veículo, roubaram o veículo da vítima e prenderam fuga. A polícia militar foi acionada justamente com a Paulinta, a polícia militar conseguiu localizá-los. Começou uma perseguição na região do Parque do Sol, próximo a Todos os Santos. Eles tentando fugir da polícia, colidiram com o muro de uma residência. Você está vendo o estado do veículo aí, né? O estado bem, a destruição foi grande aí. Após a batida, eles abriram as portas e saíram correndo. A polícia não conseguiu efetuar a prisão desses dois indivíduos. Mas a polícia, ela tem ideia de quem são esses elementos, até porque a polícia tem um trabalho de inteligência, delegado. Exatamente, as investigações já começaram, né? Aquele que em um tempo razoável talvez a gente dê uma resposta a esse caso. Então está aí o delegado da delegacia aqui da Paulinta, Luciano Alcântara, falando exatamente do estado do carro e também dos bandidos, que eram dois, quando tomaram de assalto este carro e em perseguição bateram em um muro. E olha só aí, a imagem por si só fala. O carro peca total. A própria Paulinta já deu esse atestado de que o carro realmente está em total destruição. Este veículo, recuperado por policiais da Paulinta, depois que foi tomado de assalto aqui na capital do estado do Piauí, na Lente, em toda a tela da TV Antena. Tá, shh!